Música Vocês gostem, na verdade. Eu fiz em homenagem a um ex-namoro meu, que durou quatro anos e que tem uns dois anos e meio por aí, que a gente terminou. E fiz em homenagem a essa história, assim. Então foi bem do coração, né? Essa fase bem doida. Vamos lá, espero que vocês gostem. Música Aquela delas histórias que fizemos juntos naquele tempo Me fez pensar que nada na vida fosse durar desse jeito Lá fora a vida vai embora Ninguém Ninguém se importa com o que já passou Você tem de voltar Ironia Me abraça e fica um pouco mais Seu jeito, sua voz aqui Me faz pensar Nunca, 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 nunca te esquecer As horas passam junto de você Tendo um pré-vivo O meu que não Eu lembro de amores perdidos Que ficaram por tempo E lá fora a chuva cai E agora E agora Ninguém Ninguém Se importa com o que já passou E você aqui de volta Ironia Me abraça e fica um pouco mais Seu jeito, sua voz aqui Me faz pensar Nunca, 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 nunca mais te esquecer Me abraça e fica um pouco mais Seu jeito, sua voz aqui Me faz pensar Nunca mais te esquecer Me faz relaxar Nunca mais te esquecer Agora são as duas Eu não poderia deixar de colocar mais